Olá, inscritos do nosso canal Paideia e você que nos acompanha na rede mundial de computadores, principalmente no nosso canal aqui do YouTube, nós temos um convite especial para você, dia 15 agora, domingo, a partir das 18 horas, nós estaremos ao vivo aqui neste canal repercutindo as eleições municipais 2020, essas eleições que nós vamos eleger milhares de vereadores em todo o país e prefeitos, então você é o nosso convidado, são mais de 17 cientistas sociais, cientistas políticos que virão aqui para analisar a conjuntura política, quais os partidos que ganharam força, os principais nomes, os novos prefeitos do país. Venha com a gente então, é domingo, aqui nesse link descrito abaixo, você é só clicar aí e acompanhar o nosso debate, também você pode participar opinando e enviando perguntas para a gente. Está combinado? Domingo, a partir das 18 horas até a madrugada, professor Djalma Cremonese, recebendo convidados, cientistas sociais de todo o país para analisar o pleito das eleições municipais 2020. Venha com a gente, se inscreva em nosso canal e nos prestigie. Até lá!